Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da vaquinha do Bolsonaro, que o Paulo Capelli tá trazendo mais um escândalo, o Bolsonaro deixou a vaquinha funcionando. Não, meu amigo, você não tá entendendo, cara, a vaquinha tá funcionando ainda, até agora, se você quiser depositar dinheiro na conta do Bolsonaro, o CPF dele todo mundo sabe, é só depositar lá. Vamos entender esse assunto, que o pessoal tá querendo fazer mais um escândalo do Bolsonaro. Não, tá vendo? O Bolsonaro pegou o seu dinheiro do Pix e aplicou em CDB, olha que absurdo. Como assim? A gente deu dinheiro pro cara de livre e espontânea vontade pra ele ajudar lá no pagamento das multas mesmo, é pra ele guardar mesmo, pra ele ter uma proteção, justamente porque a gente sabe que vocês, hienas do jornalismo, estão querendo ir em cima do cara com toda a força, o judiciário tá querendo destruir a pessoa, é por isso mesmo que a gente deu dinheiro pro cara ter um colchão lá pra ele poder se garantir. Não tem nada de errado nessa história, né? Mas o pessoal tá fazendo um escândalo aqui. Vamos entender qual é o motivo? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o que significa manter a vaquinha rolando? Porque a verdade é a seguinte, a vaquinha que aconteceu foi via Pix, o Pix é assim, eu quando faço vaquinha via Pix, eu realmente boto um fim nela, por quê? Eu gero uma chave aleatória, então eu peço pro pessoal depositar naquela chave aleatória e quando chega o final da vaquinha eu cancelo a chave aleatória, justamente pra ter esse limite, por quê? O Bolsonaro vai sofrer com isso aqui também, né? Mas eu sei que certamente ano que vem eu vou ter problema com a receita, porque foram duas vaquinhas que eu fiz esse ano, eu não arrecadei um bom dinheiro, mandei tudo pra Ucrânia, não fiquei com nada. Agora, o fato de ter caído na minha conta e eu ter feito a conversão e coisa e tal, você sabe como é que é esse pessoal, né? Chega a babar o auditor da receita, chega a babar, ele é, ai, vontade de morder a pessoa, né? Enfim, então, por isso que eu faço com coisa delimitada, porque eu sei que quando eu cancelar aquela chave Pix, a pessoa não consegue mais depositar na minha conta. Então, pronto, eu não tenho mais esse negócio. Mas como a vaquinha do Bolsonaro foi feita com o CPF dele, e ele não pode cancelar o CPF dele, né? O CPF vai ser chave Pix em algum lugar, no final das contas, acaba que se você quiser doar agora, você pode doar agora na vaquinha dele. Então, não tem lógica nenhuma essa ideia aqui. Ele fala, não, que manteve a vaquinha rolando mesmo depois de investir 14 milhões? É, meu amigo, o pessoal tava depositando. E se quiser depositar agora também, dá pra depositar agora também, não tem problema nenhum essa história aqui. Não entendi essa crítica que eles estão fazendo, né? A crítica deles é a seguinte, eles se sentem ofendidos com o fato de ainda ter tanta gente que apoia o Bolsonaro. Esse é o problema deles, né? Esse pessoal, ele tá lá na bolinha deles, a bolha deste tamaninho da esquerda, achando que não, que... Olha só, Bolsonaro, hum, absurdo, nossa senhora, meu Deus, não sei o que lá, né? Acho um absurdo como doar dinheiro pra Bolsonaro, não pode, e não sei o que lá. E você pode ter certeza, eles investigaram essa vaquinha até não poder mais. Se tivesse alguma coisa errada, alguma coisa assim que não encaixou direito. Você lembra que eles chegaram a falar que teve algumas pessoas que doaram 2 mil reais, 3 mil reais, eu não sei o que lá. Eu não pude doar tanto assim não, mas o que eu pude doar eu doei também. Ou seja, o pessoal ficou nesse negócio, não que é lavagem de dinheiro, que não sei o que lá. Ela quebraram a cara, descobriram que era tudo mesmo pessoas brasileiras doando pro Bolsonaro e ponto final. Nada além disso, né? Então, você pode ter certeza, se tivesse qualquer coisa com uma sombra de erro, de problema, eles já tinham feito um escarcel em cima disso, porque eles estão se doendo com essa vaquinha do Bolsonaro. Essa vaquinha do Bolsonaro comprova que ele tem muito apoio na população brasileira. E não é apoio de leve, não é apoio como o Lula tem, que muita gente acha. Ah, não, eu acho o Lula legal, porque ele fala engraçado, ele não tem um dedo e coisa e tal. A pessoa nem sabe o ladrão corrupto que é o Lula e fica falando essas coisas. Um absurdo isso. Eu até hoje não entendo como teve uma pessoa capaz de votar no Lula aqui no Brasil. Eu não consigo entender isso. O próprio Lula, tudo bem, é porque é o Lula. A família do Lula, você pode dizer, ah, ok, tirando isso, quem votou no Lula? Eu não consigo entender isso. O cara é um corrupto, um condenado na justiça, né? Mas aí fica o pessoal aqui achando que não, que Bolsonaro não pode. As pessoas não podem gostar de Bolsonaro. E daí querendo bloquear o pessoal ou achar coisa ruim, né? Aí estão dizendo que, ó, tá vendo? Você deu dinheiro pro Bolsonaro e ele investiu no CDB. Que absurdo. Não, porra, eu dei dinheiro pra ele. Faz o que ele quiser com esse dinheiro. Quiser queimar, dar pro cachorro, jogar fora. Ele faz o que ele quiser jogar na Mega Sena. Faz o que ele quiser com o dinheiro, pô. Investiu, ótimo, tá investido. E aí eles falam que depois que ele anunciou o encerramento da vaquinha, ele ainda teve um outro depósito em 30 de junho de 2 milhões e depois ainda teve mais um depósito de 1 milhão. O que que é isso? É que o pessoal continuou doando. Como eu falei, o Pix dele era o CPF dele. Então ele não tem como cancelar o Pix, não tem como desligar a vaquinha. Então ela continua valendo lá. Esse pessoal tá querendo achar algum problema. Que acha, não, tá vendo aí? O Bolsonaro te traiu. Ele continua juntando dinheiro da vaquinha. Que bom. Que bom que mostra que mais gente ainda tá apoiando ele, querendo mandar dinheiro pra ele, né? Deve doer muito isso nos petistas, cara. Porque os petistas ficam lutando. Não porque tem que ter fundo eleitoral, porque pra gente não consegue ninguém pra apoiar a gente. Só com fundo eleitoral que a gente consegue fazer campanha e coisa e tal. E o Bolsonaro pede. Ele pediu, né? Não foi o Bolsonaro que pediu. Foi alguns deputados e o pessoal que quis fazer a vaquinha, que anunciou a vaquinha. Nem pediu, nem precisou pedir. E pronto, 17 milhões na conta dele. Fácil. E se precisar de mais, o pessoal faz de novo. Não tem problema nenhum. Eu ajudo com certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.